Alô de casa! Alô! E pra cá! Alô de casa! Vamos chegar pra cá. Ô, Zé Linguiça! Como é que tá as coisas? Ô, Coronel! Sim! Tudo bom, Coronel? Vão, graças a Deus! Vão passar! Vão! Vão! Que que cê anda, urdino? Rapaz, eu tô matando! Matando! Matando o tempo! Ah, tá! Matando Muriçoca! É! Ontem mesmo! Matei seis moscas! Seis moscas! Três moscas e três fêmeas! Mas como é que cê sabe o que que era macho e o que que era fêmea? Ah, os machos! Tava tudo na tampa de cerveja! Ah, é? Já as fêmeas tava tudo no telefone! Viu? Viu como é que acha, Coronel? É! Coronel, eu saí lá de casa pra vir aqui porque eu gosto de escutar as suas histórias! Eu sei! Você não mente! Não, não! Você só fala a verdade! Não! Mas os calços são muito bons! Qual é o calço de hoje? Eu, na verdade, quando eu conto história mesmo, eu não invento! Não! Eu aumento! Sim! Mais, né? Ó, eu tava aqui pensando, a vida da gente vai passando muito rápido! Eu sou pai de doze filhos! É mesmo! É doze! Doze, né? Uma dúzia completa! É menino pra caixa! É, na verdade, era pra parar com oito! Hum! Quando a Maria engravidou do oitavo menino, eu chamei a parteira na hora do parto! Hum! E ela não deu conta de fazer o parto do menino, porque disse que era grande demais! E aí, falou, coronel, é melhor colocar na caminhonete, levar pra cidade, porque eu não dou conta de fazer o parto! O menino é muito grande! Aí, você imagina o sufoco, meu! O danado da criatura querendo sair, não tinha jeito! Juntou eu mais a parteira, a Judite! O menino atravessou no outro tamanho! Rapaz, você precisa de ver que trem esquisito! Coloquemos, levamos pro hospital, às pressas, cheguei lá, bati o pé que tinha que ser atendido logo! Hum! Doutor veio, atendeu, fez o parto, cesariano! Quando terminou, foi pro quarto! Meninão! Hum! Quase cinco quilos de tamanho! O médico veio fazer a visita! Falou, meu! Senta aí! Falei, foi doutor! Preciso conversar com você e com a Dona Maria, pra deixar um esclarecimento aqui pra vocês! Quase cinco que vocês têm! Falei, vai com esse inteiro, eu oito! Falei, então tá bom, chega! Falei, como assim? A Maria não dá conta de parir mais não! Ela chegou num ponto que ela quase morreu com esse menino! É um milagre ela tá viva! Hum! É, doutor, foi! Então, a partir de hoje, não mexe! Viu? Viu, Dona Maria? Se mexer, se for criar de novo, Dona Maria, morre! Vai estar certo, doutor! Quer dizer, não era pra deitar junto mais não! Não! Ah, escutando! Na saída, o médico da vira pra trás falou, escutou, Dona Maria? Se for criar de novo, morre! Entendi! Viu? Ficamos num sem gração danado com aquilo! E aí, coronel? Portemos pra casa, chegamos lá e eu já falei logo com a Judite, que trabalha com a gente! Hum! Gente, a partir de hoje, você rumo ao quarto de visita, o de hóspede! Hum! Ela falou, vai receber visita, coronel! Eu falei, não! Eu vou passar a dormir lá! E você cuida da Maria aqui no quarto? Uma pra ela aí! Aí cada um vai dormir num quarto separado! Mata os frangos, vai fazendo as canjas dela, enfim! Agora ela vai dormir aqui, o Dona Maria! Entendi! A partir daí, nós não encostamos mais um no outro! Sei, coronel! Né? Casa muito grande! Certa noite, uns três meses depois... Hum! Eu tava dormindo e eu escutei um barulhão no corredor! Hum! Ai, ai, ai! Será que é a sombra, sombra? Pensei! E aquele barulho veio! Hum! Rasta no pé no chão! E essas casas... E essas casas de coronel, tudo tem assombração? Tem, rapá! E aqui eu chegava a escutar o barulho do chinelo! Xilepe, 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 xilepe! Ficou em piadinho de medo! Passei a mão no 38 e fiquei no ponto! Hum! O bicho tava carregado de bala! Hum! Diz que bala não entra em assombração, falei, mas hoje entra! Hum! Fiz um... Eu tinha feito umas cruz na ponta da bala, porque aí não tem perigo! Hum! E aquele trem barulhão no corredor veio e bateu na porta! Pá, 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 pá! Falei, ai, ai, ai! De novo bateu! Falei, quem é? Fala quem é! Porque aqui não tem medo, não! Lá vai bala! Sou eu, coronel! Falei, sou eu quem? A Maria! Ô, Maria! O que que você quer uma hora dessa? Quer morrer! Resultado, vem mais quatro! Mais quatro! Ô, coronel! Você é forte demais, coronel! Ô, coronel! E você, contando sua história, tá pensando também! Eu conto a mesma história! Sei! E, às vezes, eu invento! Sei! Porque eu conto que a pessoa fica mais alegre! Eu entendi! Entendi, claro! Aí a pessoa vem contar para mim! Claro! E eu conto as histórias! Foi um caboclo lá em casa! Eu conto as histórias lá para ela! A minha mulher, Raimunda, falou, você é linguiça! Para que esse negócio fica contando, isso é mentira! Foi desmentindo, né, pai? Que desmentindo na frente dos outros? No outro dia veio um outro cara! É, pô! E eu contando para ele lá que eu tinha pegado um... Peguei lá um peixe desse tamanho! Pois é! A hora que eu chasquei assim, até o poço acabou a água! Entendi! Diminui! Diminui mesmo! Aí a Raimunda falou, ô, Zé Linguiça! Você está mentindo! Para com isso! Não faz e eu for ficando... Você quer saber da coisa? Peguei um chicote! Puse ele... Pendurei ele! Raimunda! Tem um chicote aqui, ó! A próxima vez que você me desmentir diante da pessoa, qualquer uma... Vou te cortar você na pinhola! Vou meter o chicote em você! Você vai ter que me respeitar! Sei! Não! Porque eu sou brabo que nem o coronel! Ah, é! Sei! Aí ela falou, não, está certo! Eu juro por Deus que eu nunca mais vou fazer isso! Tá bom! Chegou lá em casa, sabe quem? Quem? Firmino! Falei, Firmino! Você acredita, Firmino, que comprei uma mula agora? Uma mula pampa! Braba! Mula de três anos! É? Oh, mula boa pra pular um! Sim! Eu comprei uma riata nova, põe em cima dessa mula! Firmino! Quando eu montei nessa mula, tirei até o cabresto! E ela começou a pular! E ela foi pulando, e ela foi pulando! Ela pulou a cerca do curral! Pulou a igreja por cima da igreja, comigo! Aí eu falei assim, não foi, Raimunda! E eu estava na garupa! Falei... Compreendeu! Dorané! Oi! Deixa eu ir embora! Você tem mais uma história pra contar? Eu tenho! Aqui eu fui castrar o Boi Carreiro, mas essa manhã eu te conto! Depois eu vou contar pra você! Ah, eu também tenho que ir embora, porque aconteceu um acidente lá em casa! Aconteceu? É! O que foi? Caiu uma garopa em cima de um frango, eu vou ter que comer ele! Ah, entendi! E até logo! Com um piquim! Ah, bom também! Bom também! Vamos a lyria! Então tô falando à tinta! E aí Tchau, tchau! Gente! Obrigado.